Bom dia, gente. Bom dia, gente. Esse aqui é o organizador. Não falo de onde você é. João Pessoa, eu falei com ele. Eu morrei de lá. É ele, cara. João Pessoa, show estresse. Hoje, marcando a presença aqui em Brasileiro. Obrigado pela presença. Valeu, cara. Caramba, é só uma onda de prazer. É bom, viu? É móvel. 420 cavalos. 420 cavalos. As rodas dele andar é 15, tá ali. A gente faz uma voltinha com a 17, rapaz. A embreagem dele é, né? E aí, drows, barra mesmo. É vizinho lá dos meus primos, nego. Da cama pra minha banheira, da banheira à varanda, da varanda pra casa inteira. É tipo assim. Tira essa roupa pra mim. Joga esse copo molhado gostoso e safado. Agora o Regis na pista, agora. Pronto. A segunda, o Rodrigo, a Ivana, a Regis. Vai de mercedão lá na pista. E agora o piloto Regis vai fazer lá na sua apresentação. E aí, drows, barra mesmo. E aí, drows, barra mesmo. E aí, drows, barra mesmo. Música 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 Valeu, meu pai Valeu, meu pai É o seguinte, a galera que estiver agitando aí vai pegar carona, hein? Tem que bater palma, tem que vibrar, tem que fazer a festa, eu juro